Você vê a diferença quando o professor é valorizado. Outro dia, faz alguns anos aí, lá na Alemanha, os defensores públicos, juízes, promotores, eles iam entrar em greve. Por quê? Porque lá o maior salário da Alemanha é de professor, né? Eles falam, o maior salário da Alemanha. E aí eles estavam peda-vida lá, né? Ah, por que a gente ganha menos que os professores, que isso não é justo, então a gente vai entrar de greve. Aí eu não sei quem que falou lá, não sei se foi a própria Merkel, ela falou assim, vocês querem ganhar mais do que a pessoa que te ensinou? Tem lógica. Aí todo mundo ficou quieto, acabaram com a greve, cara. Aqui é o contrário, aqui é o teto do STF, que aumenta o próprio salário. E eu provei a média de um professor aqui em São Paulo é uns 2.500, 3.000 reais. Mas essa fala é que você quer ganhar mais do que aquela pessoa que te ensinou? Acabou, cara. Olha como a mentalidade muda. Essa é uma política, foi a presidente de lá? Eu acho que foi a... A Angela Merkel? Então, presidente de lá, olha como é que é diferente. Se eu não me engano, foi o Geraldo Alckmin, não lembro quem foi o político. Quando os professores começaram a fazer greve aqui pra ganhar aumento, acho que foi ele, posso estar errado, não sei se foi ele ou outro, posso estar cometendo uma injustiça. Mas eu lembro que o governador na época falou o seguinte, falou o seguinte, quer ganhar dinheiro? Sai da profissão, muda. Essa profissão não é pra ganhar dinheiro. O recado é, nós não vamos valorizar. Cara, o recado é muito errado aqui. Teve aquela época assim, o professor tem que dar aula por paixão. Foi isso mesmo, ele complementou com isso. Cara, paixão não coloca comida na mesa. O ser humano, veja se ele vai ser governador por paixão. Ministro do STF vai julgar por paixão. Tem país na Europa, que lá o juiz, ele ganha um salário mínimo. E o juiz, ele vai provocar, esse é por vocação. Ele vai de bicicleta. Acho que lá naqueles países nórdicos. Isso, países nórdicos. Suécia. Suécia, esses países aí, o salário é muito baixo. Tem político que trabalha de graça. Lá político ganha ajuda de custo. Ajuda de custo. Tipo assim, aqui os adicionais que os políticos, auxílio terno, auxílio, lá eles só ganham isso. Só ganham auxílio transporte, auxílio isso. E tem uma lógica nisso. Porque quem vai pra política é o cara que realmente quer melhorar o país e já tá resolvido financeiramente. Então você não puxa um perfil garancioso e corrupto, né? E lá a ideia é assim, o cara tá se doando pra coletividade. Pra coletividade. Aí você traz o perfil. Ele não tá usando, aquilo não é um cargo, não é uma profissão que ele vai adquirir. Aqui político tem superpoderes, né? Já tão colocando um projeto de lei aí, porque se você xingar um político é prisão. Pô, você tá de brincadeira. Mas não dá, né? É o alvo, o cara é o alvo. Mas nessa questão da educação, tem uma coisa que faz muito sentido. Meu pai e a minha mãe, eles estudaram muito pouco. Fizeram uma quarta série lá, porque na época eles tinham que trabalhar. Então assim, meus avós tinham aquela mentalidade, assim, meus filhos têm que saber ler e escrever e pronto, pra trabalhar. E meu pai falava, na nossa época, era muito bonito os fazendeiros e tal, que tinham filhos profissionais. Ah, o filho de tal é professor. O filho de tal é professor. Que é o intelectual, né? E eram filhos de quem tinha posse, que era professor, era médico, era advogado, era engenheiro, mas assim, ou era professor. Hoje, cara, hoje, pessoas gostam dos seus pais, a minha irmã, pessoas normais, são professores. O filho de quem tem posse quer ser professor hoje? Não. Hoje a pessoa fala que é professor, a pessoa fala por dentro, coitado. É coitado, exatamente. Puta, você é professor coitado. Sentei um pouco de compaixão. E aí vem essa virada de jogo, né? Que a gente fala, agora o filho de quem tem posse vai ser juiz, vai ser político. Vai ser político. Então, tem que ser bem remunerado, tem que ser respeitado. Você tem que ser professor ou não? A cultura é poderosíssima, né? Tanto pra influenciar as nossas escolhas, mas pra influenciar o ambiente. Olha o ambiente de professor no Brasil. Eu tava levantando uma estatística, eu tô escrevendo um livro agora que é justamente pra professores. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, é só um parêntese mesmo. Mas eu lembro que tem alguns números que são bizarros. A gente pegava não só a questão de índice de educação, mas o índice de satisfação dos professores, numa amostragem de centenas de países, o Brasil tá entre os últimos. E é uma percepção dos professores e de quem enxerga os professores, analisar os dois públicos. Então, assim, não é bem visto, não é bem remunerado, não tem uma boa qualidade de vida, trabalha pra caramba, um retorno baixíssimo, não tem reconhecimento. É terrível. Entra em depressão direto, né? Depressão direto. Minha mãe, eu lembro quando ela falava que ela tava em final de carreira, ela começou a passar em tratamento psicológico. E ela me falava o seguinte, falou, Diego, eu achei que, eu comecei a querer sair de lá, porque ela ia na clínica, é uma clínica só pra professores. Ela falou que tinha gente já louca, em estado de loucura. Tinha uns professores no corredor lá, que surtavam e ficava assim, ó, número um, número dois, foi chamada, né? No corredor dos piscos lá. Então era um negócio bizarro, era um negócio, chega nesse estado. É porque a gente não tem informação, né? Não chega até as pessoas. Mas isso tem, tá? É o universo dos professores até rio. Então quando eu conheci esses professores da NFG e vi que tinha mais, tinha o Damaso também, tinha outros. Falei, cara, existe um outro mundo que eu não conhecia. E é um mundo que eu gostei. Ali eu me identifiquei. Talvez por conta da genética dos pais, eu pensei, bom, eu consigo fazer isso. Se os pais conseguem, eu quebro aquela trava da possibilidade. Mesmo não falando, a gente tá na minha casa que faz, eu consigo aprender. Então pelo menos eu não tive medo de aprender, de encarar. Então a partir dali, eu comecei a meio que desencantar um pouco com os concursos. Eu tive dois cargos públicos, um de professor e o outro eu trabalhei na Assembleia Legislativa de São Paulo. Falar pra vocês, o cargo que eu durei mais tempo, eu durei seis meses. Porque eu surtava, não era meu perfil. Eu já tinha descoberto que eu queria ser professor. O Nalespio era muito bem remunerado. Ganhava muito. Você quer trabalhar com político? Você quer trabalhar no ambiente, onde tem político? Todo mundo vai ganhar bem. Que é um efeito cascata. Aumento o salário de um, aumenta todo mundo. É muito benefício. Eu ganhava muito bem lá. Trabalhava pouco. E trabalhava porque eu queria. Porque os meus colegas não trabalhavam nada. Não só que enrolavam. Mas eu trabalhava bem. Eu tava num ritmo acelerado. Eu sempre fui acelerado. E ao mesmo tempo, no outro cargo como professor, era o contrário. Ganhava muito mal. Trabalhava pra caramba. Muito mal. Tá xingado. Cara, eu passei em sete concursos pra professor. E eu fiz sete e passei no sete. Que legal. Inclusive, dois em primeiro lugar. Porque eu queria muito ser professor, mas eu não conseguia oportunidade. Ninguém me dava oportunidade. Já chama o Diego. Acabou de ser da faculdade, vai ser na penal. Não vai. Não vão chamar o moleque ali. Então, eu comecei a fazer pra incrementar o meu currículo. E um deles me chamou. Mas só que me chamou depois de três anos que eu tinha passado. Então, já me chamou numa fase que eu comecei a pegar os preparatórios. Mas eu fiz. Eu fiz que ainda não tava estabelecido nos preparatórios. E já era advogado. Então, eu fiz pra sentir. Cara, é desumano. É, né? Eu lembro que a hora-aula era dezessete reais. Sendo que isso era acima da média. Porque eu dava aula numa escola acima da média. Cara, as Etex. Então, eu pagava mais do que a hora-aula de um professor de escola pública comum. E mesmo assim, cara, não dá porque você tem atribuição de aulas. A minha eram duas aulas por semana, três aulas por semana. Cara, não tem como sobreviver com isso. É impossível. Ganha muito mal, né? Ganha muito mal. E você não trabalha nessa sala de aula. Você prepara a aula, corrige prova, prepara trabalho. A coordenação te obriga a mexer no sistema, lançar nota. Você tem que fazer outras coisas. Muito além da sala de aula. Sala de aula é um pedacinho. E se a sala de aula é boa, muitas vezes recompensa tudo. Mas quando não é, aí acabou. É a hora que o professor começa a perder o brilho nos olhos. Aula no que não respeita, que não quer ouvir. Isso é muito claro. Xinga. Xinga, não tá nem aí pra nada. Eu não tive muito esse problema, porque eu fiquei pouco tempo. E eu peguei duas turmas muito boas. Uma que era muito bagunceira. Mas por alguma razão, eles gostaram de mim. Meio que rolou. E uma outra que era na mesma cidade. É bizarro isso. Era a Etec também. Na mesma cidade, mas todo mundo muito educado. E aí rindeu pra caramba. Então ali eu comecei a entender como uma sala de aula muda. Que se a sala de aula é muito ruim, o professor vai perder o brilho no olho rapidinho. Se a sala de aula é muito boa, cara, você vai trabalhar de graça. É muito louco. Mas isso é interessante que você falou, porque a gente leva isso hoje pro cursinho, pra concurso. O cara que compra o curso, o cara que tá pagando, ele tá lá porque ele quis. Ele quis. Selecionou o público, exatamente. Aí o professor não vai ter dificuldade do cara ficar... Que ele não quer estudar. É mais ou menos assim, eu não te chamei aqui. Você tá aqui porque você quis. Você comprou o meu curso porque você quis. Então aproveita, cara. Porque aqui não é colégio. Aqui você é obrigado aí, né? Essa é a diferença de ser professor de cursinho, por exemplo. E até a cobrança da coletividade, né, cara? Os colegas que estão ali, você tá num cursinho ali presencial. Caramba, tá todo mundo querendo aprender. Você começa a ver, meu, para aí. Não dá pra enganar. Você diz tudo. Não dá pra enganar. Porque é muito bom. Vocês falaram que tem uma divisão clara ali nos ambientes. Você olha pra escola pública, por exemplo. Ou numa faculdade. Eu passei por isso. Existe um verdadeiro pacto de mediocridade ali. O que tá ali, tá ali por obrigação. Então o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. E todo mundo passa de ano fingindo que aprendeu. É assim.